Fim da novela! Palmeiras acerta a contratação de Bruno Tabata do Sporting de Portugal e eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Mas antes de eu falar tudo, peço pra você deixar seu like, pra você se inscrever, pra você comentar aqui o que achou do vídeo e também o que você espera da contratação de Bruno Tabata. A gente quer chegar nos 100 mil inscritos logo, falta pouquinho. A gente precisa que você se inscreva aqui no nosso canal pra ficar antenado com as notícias do nosso Palmeiras. O Palmeiras acertou com Bruno Tabata nessa sexta-feira e aguarda o meio atacante na próxima semana pra realizar exames e assinar com o Palmeiras. Depois de algumas semanas de negociação, o Palmeiras, lembrando, enviou uma proposta de 3 milhões de euros fixos mais 2 milhões de bônus que foi prontamente recusada pelo Sporting. O Palmeiras foi negociando e enviou uma proposta de 5 milhões de euros por 50% do atleta. O atleta, que chegou nesse meio tempo, recebeu uma proposta de um time da Arábia Saudita, recusou essa proposta e viu com bons olhos a vinda ao Brasil pra ficar próximo da família e também, através de algumas conversas, sentir uma confiança da comissão de Abel Ferreira pra que ele seja, já nesse ano também, mas principalmente em 2023, um substituto para Gustavo Scarpa que está indo para o Nottingham Forest. Bruno Tabata se junta a Merentiel, a Flaco Lopes pra sequência da temporada e, claro, também já pensando no planejamento pra 2023. E aí, gostou da contratação? Tá confiante? Tá esperançoso em Bruno Tabata? Deixe aqui nos comentários o que você achou da contratação e também do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta, mande pros amigos e fique antenado com as principais notícias do nosso Palmeiras. Esse é o nosso palestra, sempre atualizando com as principais notícias do Alviverde imponente. Se inscreva no canal, avante palestre!